Bom, na noite de hoje, a reflexão está a cargo do nosso companheiro, querido Marcos Bentes, falando sobre a geração nova. Bem, boa noite. É com muita alegria, com muita satisfação que a gente faz do uso do tempo de vocês, e espero que seja bem usado, bem utilizado, o momento da vida de cada um, reservada para esses próximos minutos, para a gente conversar sobre uma passagem da obra A Gênese, que trata da geração nova, que é um subtítulo desse texto, A Transição Planetária à Geração Nova. É o último capítulo da obra A Gênese. Para quem não conhece a obra A Gênese, a gente vai conversar do início de tudo. No princípio, quando Kardec lança em 1857 o Livro dos Espíritos, os Espíritos sinalizam que está iniciando naquele momento a Era do Espírito. A partir daquele momento os assuntos que até então eram fechados a grupos, a interesses particularizados de alguns grupos, seriam abertos a toda a comunidade. Lançar um livro em 1857 seria como hoje em dia a gente disparar uma mídia via mídia social, via outdoor, TV, todas as possibilidades existentes de divulgar uma ideia. Lançar um livro em 1857 tinha esse caráter revolucionário, esse caráter de uso da maior, mais avançada tecnologia que tinha no momento. Então, quando Kardec lança em 1857 o Livro dos Espíritos, fica patente aí, né, diante dos que os espíritos que o apoiaram sugerem, é que a partir daquele momento esses assuntos que hoje a gente vê até no cinema, né, somos convidados a assistir um filme e outros tantos filmes estão passando com a matemática espírita, passassem a ser, todos esses temas passassem a ser do uso diário, do nosso uso, da nossa conversa, na TV, em casa, vendo no ponte de onde, na fila do banco, em qualquer lugar, né, tivessem oportunidade para conversar das coisas do Espírito. Kardec, pela sua formação, ele prepara essa obra de forma bem didática, em quatro partes, e depois detalha cada parte dessa numa obra seguinte, reservando a esse conjunto dessas cinco obras, aquilo que conhecemos como pentateuco, né, da doutrina espírita, ou pentateuco kardeciano, ou o nome que queiramos dar, mas está resumido nessas cinco obras a toda a mensagem da doutrina espírita. Doutrina tem esse caráter, né, é um conjunto de premissas, né, organizado dessa forma, com a didática que Kardec estabeleceu, permite a cada um de nós ver, por exemplo, nessa primeira obra, no Livro dos Espíritos, um caráter mais filosófico da apresentação da doutrina, porque ele utiliza, inclusive, um recurso que os antigos filósofos utilizavam, através de perguntas e respostas, você vai desenvolvendo um assunto. Então ele faz uma pergunta, os Espíritos respondem, ele faz uma pergunta de maior profundidade naquele assunto, e assim, dessa forma, você tem, por uma técnica filosófica, a apresentação de um conteúdo doutrinário de profundidade. Da mesma forma, a gente vai encontrar, na Gênesis e no Livro dos Médiuns, uma visão mais científica da doutrina, explicando a comunicação entre os dois lados, plano visível e invisível, a formação da matéria tal qual a conhecemos através dos nossos sentidos, e também a matéria não percebida por esses sentidos, como a espiritualidade utiliza desse recurso para que o processo de comunicação entre os dois planos aconteça. Tudo isso é muito bem detalhado, com todas essas técnicas, nessas duas obras. E nos legou, no Evangelho segundo o Espiritismo e na obra O Céu e o Inferno, uma visão mais da moral cristã, da religião no sentido de nos religar ao Pai, toda embasada no Evangelho, nos novos testamentos, no Novo Testamento, na passagem a partir da história do Mestre Jesus. Então a gente tem, nesse conjunto de obras, a visão filosófica, científica e religiosa, na sua origem, quando veio para o Brasil, pela nossa característica, para as questões da nossa cultura, a gente absorveu e passamos a trocar ideias mais como se fôssemos mais uma religião. E assim somos percebidos, assim somos entendidos pelo não espírita. Então hoje é o terceiro movimento em número de adeptos no país, que já tem em torno de 2,5% da população se dizendo espírita. Então esse conjunto de obras nos dão a sustentação para conduzir uma série de assuntos, para debater uma série de questões, tal qual essa aqui é apresentada na obra A Gênese. Então no finalzinho da obra A Gênese, ele começa, já são comentários de Kardec, falando sobre o futuro que está por vir, o futuro para onde estamos caminhando. Então ele falando sobre o planeta nosso, nas modificações que ele vai se processar, ele fala, para que na Terra os homens sejam felizes, é preciso que somente seja povoada por espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Então ele está comentando o óbito, né? Dentro do planeta vai evoluindo por conta da evolução daqueles que o habitam, sejam encarnados ou desencarnados. E continua, a Terra, no dizer dos espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclismo, que aniquile de súbito uma geração. A atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. E é justificado essa forma dele conduzir esse assunto, porque era muito presente naquela época, e ainda é dentro de alguns grupos, de algumas ideologias, de que nós precisamos destruir para reconstruir. E ele vai mostrando que esse é um processo. Gerações vão saindo, outras vão chegando, e o processo de transformação vai acontecendo. E conduz esse assunto falando que em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. descontando aqui os desejos dos avós, mas, de uma maneira geral, as crianças que estão chegando, é perceptível uma mudança na forma de lidar, na maioria delas já sinalizando diferenças nas questões, nos valores da economia, de uma maneira geral do uso dos recursos. A gente já vê crianças não sensibilizadas por nenhum parente mais próximo, mas, a partir do momento que se expressa no que diz respeito à alimentação, já começa a questionar por que vai comer um outro ser vivente. Já começa a discutir essa questão, que já é uma outra visão da distribuição dos recursos que existem a nosso dispor. e ele, no item seguinte, ainda sob essa ótica da geração nova, ele fala que a época atual é de transição, confunde-se os elementos das duas gerações. Colocado no ponto intermédio, assistimos a partida de uma e a chegada da outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Então, ele vai dizer desses caracteres, tem ideias e pontos de vista opostos das duas gerações que se sucedem. Pela natureza das disposições morais, porém, sobretudo das disposições intuitivas e inatas, torna-se fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. Então, como é um processo contínuo, lento, nem sempre percebemos no conjunto da sociedade, mas, aquele que atenta para essas questões vai vendo que, pouco a pouco, mais e mais gerações que vão chegando já vão trazendo novas formas de lidar com as coisas, com a vida e com os valores e as crenças. E Kardec vai concluindo nesse item, dizendo que, cabendo-lhe fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por inteligência e razão geralmente precoces, juntas ao sentimento inato do bem e às crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Se todos evoluem, é natural que também aqueles que estão indivíduos nesse processo de reencarnação, que continuam estudando, aprendendo e vivenciando novas experiências no plano espiritual, a cada geração que chegue, novas inteligências, novas percepções são trazidas. Sejam os que componham a nova geração espíritos melhores ou espíritos antigos que se melhoraram, o resultado é o mesmo. Desde que trazem disposições melhores, há sempre uma renovação. Então ele vai mostrando que essa renovação é um fato, está em curso. Nós estamos falando de um texto de 150 e poucos anos atrás. Para a gente que vive no mundo do imediatismo da internet, parece muito tempo atrás. Mas olhando sobre a linha da nossa civilização, da nossa humanidade, é muito recente. É um assunto muito recente. Então a gente vai pensar algumas informações nas obras espíritas, quando e como essa renovação vai acontecer. Quando ela está acontecendo e como. a percepção que Santo Agostinho nos traz na obra Evangelho segundo o Espiritismo sobre esse assunto é a seguinte, não estamos entregues à fatalidade nem predeterminados ao sofrimento. Estamos diante de uma encruzilhada do destino coletivo que nos une à nossa casa planetária aqui na Terra. Então o sofrimento é uma experiência, às vezes uma necessidade, a dor chega como companheira na jornada encarnatória nos auxiliando a colocarmos-nos de novo nas linhas das leis divinas ou naturais. E continua ele, temos diante de nós dois caminhos a seguir, sempre, né? Um caminho é do amor e da sabedoria que nos levará à mais rápida ascensão espiritual coletiva. À medida que a gente compreende a dinâmica desse caminho, o nosso avanço moral se processa de maneira mais ligeira. O outro caminho é o do ódio e da ignorância que acarretará mais amplo despende de séculos na reconstrução material e espiritual de nossas coletividades. É um caminho também que está aí disponível, a gente já conhece ele, já militamos nele há várias encarnações, tanto que foi preciso Jesus falar, se alguém te ofender numa face, dê a outra, dá a outra para bater também, não, dá a outra face, a outra forma diferente de enxergar e visualizar essa relação. Porque estabelecer um conflito e reagir agressivamente diante de algum incômodo é uma regra natural, quase extintiva pela nossa bagagem encarnatória. E Santo Agostinho lembra que tudo virá de acordo com nossas escolhas de agora individuais e coletivas. E dentro desse aspecto ele pede, né, e todos nós pedimos que devemos orar muito para que os benfeitores da vida maior continuem a nos ajudar e incentivar a seguir pelo caminho da verdade da vida. nós que temos o privilégio de termos reservar um momento da nossa vida para estar dentro de um templo estudando a mensagem do Cristo nesse contexto que a doutrina espírita apresenta, estamos beneficiando dessas vibrações e desse propósito de buscarmos o caminho do amor e da verdade. E Santo Agostinho também tratando dessa questão da modificação do planeta e a chegada das gerações seguintes, ele fala que o planeta Terra é a chegada a um dos seus períodos de transformação que de orbe expiatório de planeta de prova de expiação mudar-se-á em planeta de regeneração onde os homens serão ditosos porque nele imperará a lei de Deus. Então a gente vai buscar um raciocínio que está nas obras espíritas Kardec didaticamente buscou colocar os planetas ou melhor diversos planetas e o nosso inclusive dentro de gradações de evolução. Então já vivenciamos a experiência na lei de progresso já vivenciamos a experiência de planeta primitivo onde estabelecemos o desenvolvimento de uma série de habilidades mas a sobrevivência o instinto era determinante nesse momento e adentramos esse planeta adentrou na condição de expiação e prova ou seja de ação e reação expiar e provar são situações que escolhemos algumas pelas ações anteriores e vamos expiar ou seja reagir a ações anteriores e prova são situações que também escolhemos em função das nossas necessidades evolutivas então no plano espiritual escolhemos vir em tal cidade em tal local ouvir essa palestra aqui hoje eu falar aqui hoje tudo isso deixa de ser uma prova e algumas pode ser até expiação essa condição de expiação e prova segundo os espíritos está chegando no final nos extertores dessa situação e estaríamos caminhando para o plano de regeneração onde a dor física já não vai se fazer presente e de certa forma a ciência já está sinalizando que nós vamos chegar lá os nossos bisnetos tataranetos com certeza farão uso dessas tecnologias que já estão sendo experimentadas onde o campo genético elimina nas gerações seguintes todas as influências dos seus ancestrais então as doenças as mazelas que trazemos geneticamente que passamos por nossos descendentes podem e já são já está em caráter experimental a capacidade da ciência alterar isso e não deixar mais que essas situações apareçam nas gerações seguintes vamos continuar tendo no plano de regeneração as dores morais as relações as dificuldades aflitivas vão continuar existindo mas já sinalizando mudanças significativas e mais interessante ainda quando tivermos a condição de planeta feliz que o próprio nome já diz a condição espetacular que deve ser e mais legal ainda quando fomos planeta de espíritos puros onde a necessidade do campo material já não vai se fazer tão presente quanto a de hoje estaremos já reproduzindo ou relacionando já com o corpo espiritual então essas situações são trazidas pela doutrina espírita sinalizando que pela lei do progresso estamos caminhando nesse sentido individualmente e coletivamente e Kardec analisando essa questão no livro dos espíritos do capítulo na parte terceira das leis morais ele fala observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos então nesse processo evolutivo coisas situações que vivenciamos no passado como algo normal hoje a gente já questiona se no passado íamos para uma arena torcer para o animal devorar um escravo devorar alguém que a gente não gostava ou porque o Estado não gostava daquela pessoa hoje a gente vai ver um jogo de futebol são caneladas dentro da regra e ninguém sai em tese morto dali vai mudando as relações os desejos e a forma de manifestar aquilo que entendemos como cultura e ele continua dizendo faz necessário que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas Kardec bastante atual vai nos sinalizando que o nosso plano até por conta da nossa falta de atenção para as coisas espirituais como somos muito apegados ainda pelo estágio que estamos as coisas da matéria poucos um grupo muito pequeno dentro da humanidade busca essa lógica do espírito por conta disso não atentamos para a evolução daquilo que é considerado como mal daquilo que desequilibra daquilo que desune que cria mais muro em verde ponte essas situações Kardec destaca nessa parte que vão crescer vão ficar muito presente para nos indignar a ponto da gente ver e destacar a necessidade do bem das reformas e ele lembra que isso vai iniciar nessas de uma forma normalmente apresentado como desordem confusões ou comoções ele fala que o homem quase nunca percebe senão a desordem a confusão momentâneas que o ferem nos seus interesses materiais então o primeiro lugar que a gente sente que algo está nos incomodando é do bolso na hora que começa a faltar coisa começa a diminuir a capacidade de distribuir começa a aparecer mais e mais gente dormindo na rua te incomodando porque você vai passar pelas calçadas é mais e mais gente não compartilhando dos benefícios de uma sociedade começa a incomodar a todos materialmente e nos provocar pelo nosso nível evolutivo tem que ser por esse meio reações para rever questões de ordem moral de ordem comportamental de ordem de organização de comunidade ou seja de cidadania então Kardec vai destacando esse ponto e lembra que aquele porém que eleva o pensamento acima da sua própria personalidade admira os designos da providência divina que do mal faz sair o bem então aí vem uma reflexão muito interessante quem é que se eleva acima da própria personalidade a nossa personalidade é essa condição essa persona que adotamos nessa encarnação mas nós não somos esse corpo nós não somos essa persona essa é só uma experiência encarnatória nós somos um espírito eterno que tem uma possibilidade infinita de construir de transformar diante dessa visão que ele nos propõe quando olhamos de espírito para espírito a gente pode enxergar e entender até os males que estão à nossa volta podemos enxergar e entender até o porquê acontece tanto problema no entorno de nós porque determinadas pessoas com tanta dor porque aquilo que de repente estava tão longe já era um problema estava em outro país agora já está aqui dentro do nosso país agora já está aqui dentro da nossa casa porque essas questões todas se apresentam e se apresentam para nos chamar atenção com o olhar do espírito que podemos dessa condição desequilibrada avessa aos nossos valores extraímos daí o bem através da nossa mudança de conduta através da compreensão que essa dor que chega chega com companheira de sinalizando para todos nós mudança de postura mudança de comportamento então esse momento que ele está sinalizando pensamento acima da sua própria personalidade faz a gente buscar na literatura espírita algumas passagens algumas mensagens que sinalizam se esse momento já se faz mais presente nós estamos falando que aqueles pelo texto dele aqui aqueles que tem o pensamento acima da sua própria personalidade ou seja estão olhando de espírito para espírito então suponhamos que sejamos todos nós aqui que estamos dentro da casa espírita estamos estudando e olhando um texto sobre a ótica do espírito eterno que somos não estamos nos apegando aos detalhes as dificuldades as picuinhas da encarnação estamos olhando enquanto espírito que já passou por aqui antes e tem essa compreensão mais ampla da existência sobre essa questão a gente vai buscar algumas obras que sinalizam que momento é esse na humanidade e se já estamos fazendo parte desse momento então na questão 798 do livro dos espíritos quando Kardec fala sobre implantação do espiritismo na terra não no sentido como a gente entende hoje muitas vezes assim a doutrina espírita o espiritismo como uma religião mas os conceitos que a doutrina espírita professa vão estar presentes disseminados pelo planeta quando então os espíritos falam durante duas ou três gerações ainda haverá um fermento de incredulidade que unicamente o tempo aniquilará então os espíritos sinalizam que vai precisar um tempo para que essas ideias sejam disseminadas e compreendidas de uma maneira geral a gente buscando uma referência da época de Kardec ele morreu com 65 mas ele podia ter vivido até os 70 a geração dele chegava a 70 anos se um período de incredulidade é dois ou três gerações 140 a 210 anos a gente entende que após vem um período de credulidade nós estamos fazendo aqui uma dedução se após vem um período de credulidade se o livro dos espíritos foi editado em 1857 passado 140 a 210 anos nós estaríamos vivenciando um período de credulidade um período onde essas crenças estariam mais disseminadas mais claramente compreendidas e que de certa forma está acontecendo independente da doutrina espírita independente da internet a vida profissional me propiciou a circular pelo mundo em determinado período da minha vida quando não tínhamos a internet com essa facilidade e a gente encontrava grupos de outros países na Ásia na América ou mesmo na Europa pessoas que nunca viram nunca viram falar de Kardec mas professavam e entendiam dentro do seu grupo social do seu campo filosófico as mesmas crenças as mesmas ideias que hoje a doutrina nos apresenta então a gente entende podemos deduzir ou concluir que o espiritismo passará a ser crença comum no período compreendido entre os anos de 1997 e 2067 com base naquele raciocínio de gerações seguidas tá ok aí vai ter outros aqui tá gente fazer um monte de conta aqui pede para engenheiro falar palestra não que ele comece a fazer gráfico é mostrar um monte de coisa que dá no meio dele então no livro plantão de resposta volume 2 Chico Xavier diz Emmanuel afirma que a terra será um mundo regenerado por volta de 2057 então a opinião né de um espírito considerado e tudo mas é a opinião do espírito esse período que ele tá falando de 2057 tá dentro daquele período que a gente deduziu lá atrás da projeção das duas gerações de incredulidade e a geração de credulidade que estaríamos vivendo agora conforme os textos de Kardec o livro Atitude de Amor da psicografia de Vanderlei Oliveira Bezerge Menezes Espírito esclarece que para o espiritismo ser implantado na terra houve um planejamento na espiritualidade com uma delimitação de três períodos distintos de 70 anos então é interessante a gente ver um outro espírito fazendo essa mesma esse mesmo encaminhamento que a gente foi buscar em outra fonte e esse espírito fala que o primeiro movimento de 70 anos que foi do lançamento de livros espíritos mais 70 anos até 1927 representou a legitimação da ciência da filosofia espírita que de fato foi a a ciência espírita a doutrina espírita nasceu no meio acadêmico a gente vê o filme Kardec tem ali uma pincelada do que foi a vivência dele do professor Hipólito Denis Arrivai que vivia no meio acadêmico participava de associação de cientistas e discutiram essa questão e aqueles que iniciaram a pregação das obras espírita mesmo depois da morte de Kardec eram pessoas vinculadas à ciência e alguns filósofos como León Denis também então essa primeira turma teve esse trabalho de legitimar a ciência filosofia espírita mais à frente a gente vai encontrar um período de 70 anos com idêntica duração foi da proliferação do conhecimento espírita de 1928 a 1997 que a gente dedica esse período ao Chico o Chico Xavier que vivenciou a experiência dele de produzir mais de 700 obras nesse período então a proliferação do conhecimento espírita com profundidade com outros contextos com outras óticas e uma certa forma atualizando alguns textos para facilitar o processo de comunicação a gente vai encontrar nessa fase e estaríamos vivendo hoje o terceiro período de 1998 a 2067 que teve início junto com o novo milênio para dar lugar à maioridade das ideias espíritas que o espírito Bezerra de Menezes chama de período da atitude que é muito interessante ele chamar esse período de atitude que é o período onde a gente não pode mais escorregar passar pano como diz a turma aí na gíria não dá mais para dizer ah eu não sabia hoje em dia todos nós somos cobrados o tempo todo a mídia sociais possibilitou uma uma tornarmos-nos todos públicos ninguém é mais apenas vendo alguém que era público todo mundo se comunica todo mundo põe a ideia a sua ideia a sua forma de compreender entender a vida e cada vez mais nós somos cobrados somos solicitados a dar um parecer o que você pensa sobre isso o que você pensa sobre o aborto o que você pensa sobre bandido bom e bandido morto ah eu sou espírito e penso assim será que eu estou coerente com esse pensamento a gente começa a ver que o período de atitude que Bezerra de Menezes Espírito fala nós estamos vivenciando plenamente por isso tantas contendas por isso tantos conflitos porque estamos nos expondo mais não dá para ser ou repetir aquilo que vivenciamos nas religiões tradicionais do passado recente de vir ao tempo fazer cara de paisagem ficar aqui recebendo trocamos a hóstia pela água fluidificada pelo passe atendimento fraterno a confissão pelo atendimento fraterno e saímos seguindo a nossa vida destoante ferindo provocando e trazendo tantas mazelas alguma coisa tem que mudar e esse período agora está nos exigindo isso não dá mais para transversar outro espírito ou melhor a gente pode concluir que dentro desse raciocínio de 70 anos está afinado com aquela ideia lá inicial da projeção do tempo que Kardec nos fala de três tempos dois de incredulidade um de incredulidade que estaremos vivendo hoje junto com essa visão de bezerra outros autores como o espírito Maria Modesto Cravo fala na obra Reforma Íntima Sem Martírio que uma geração nova regressa regressa as fileiras carnais da humanidade para arejar o panorama de todas as expressões segmentares do orbe interligando-as e projetando-as a ampliados patamares de utilidade é tempo de renovar então um espírito sinaliza que espíritos novos estão vindo para modificar uma série de questões em várias áreas não somente numa área mas na ciência na área de educação na política em vários outros meios no livro momentos de harmonia lançado pelo editado em 1921 da psicografia de Valde Franco o espírito Joana de Andres fala algo semelhante ele fala que dá-se nesse momento a renovação do planeta graças a qualidade dos espíritos que começam a habitá-lo enriquecido de títulos de enobrecimento de interesse fraternal então dois autores dois espíritos diferentes sinalizando que estão encarnando a partir do ano 2000 nesse entorno espíritos que vem nos trazer uma nova realidade então a gente pode concluir pode inferir a partir dessas duas observações que essa condição de espíritos especiais fraternos nobres estarem retornando à terra com o objetivo de arejar o panorama de todas as expressões segmentares do nosso planeta com o objetivo de renová-lo está dentro do tempo se eles estão reencarnando agora eles vão começar a manifestar-se com mais intensidade daqui algum tempinho jovens algumas crianças ainda e que essa renovação se dá dentro dos limites de tempo em que inferimos pela afirmativa de Kardec que o espiritismo será a crença comum falei aqui mais uma vez como engenheiro a gente tem que colocar aqui a linha do tempo e recolocar essas informações todas para a gente gravar então o resumo das nossas conclusões Kardec fala daqueles três tempos que a gente entende que hoje estaríamos vivenciando o período de credulidade das informações que a doutrina do espírito apresenta que coaduna com aquilo que Emmanuel fala que em 2057 seria o alvorecer do mundo de regeneração e também aquilo que Bezerra fala dos três movimentos e que estaríamos vivendo agora o Petitude assim como a projeção que esses dois espíritos falam de uma nova geração de espíritos especiais nascendo a partir do período do entorno do ano 2000 e já se manifestando aqui em torno entre nós quando a gente faz essa análise eu trabalho na área como voluntária é claro no movimento espírita na federação espírita na área de planejamento estratégico a gente fica tendo que estudar uma série de informações e projetar o que é o movimento espírita daqui a um tempo o que será essa casa daqui a 50 anos daqui a 10 anos 20 anos cheguei aqui agora não cheguei mais cedo o grupo já estava discutindo ali planejamento elevador fazer uma série de obras isso é planejar então nós estamos em 2019 para quem não lembra nós estamos em 2019 como planejador eu tenho que projetar um tempo a frente como será nosso planeta terra em 2069 daqui a 50 anos vamos fazer um exercício de futuro alogia aqui como é que será nosso planeta diante dessas informações todas que nós levantamos como será daqui a 50 anos uma coisa a gente sabe em 2069 os espíritos nobres fraterno inteligente segundo todos esses espíritos falaram joana de anjo maria modéstia escravo já estão retornando que já estão retornando na terra terão em torno de 70 anos então um período de muita atividade com espírito aos 70 anos está aí produzindo projetando à frente de algumas tarefas já que a vida nossa vai só estendendo nós estamos projetando cada vez viver mais da mesma forma em 2069 os 200 mil espíritos altamente evoluídos que reencarnarão em 2025 segundo informação recebida e divulgada pelo médio orador Divaldo Franco terão 44 anos de idade o Divaldo fala isso algumas vezes em algumas palestras que a espiritualidade tem sinalizado que assim como aconteceu lá na transformação de plano primitivo para de expiação e prova que espíritos de outros planos mais evoluídos vieram encarnar aqui para nos auxiliar no processo de transição estariam vivenciando uma experiência semelhante a daqui a pouco e ele projeta isso em torno de 2025 então esses espíritos que estão reencarnando que vão reencarnar em 2025 que é daqui a pouco né vão estar atuando vão estar muito presentes nessa projeção em 2069 em 2069 também os atuais líderes mundiais e indivíduos os outros que tendem ao mal estarão desencarnados não estou querendo dizer aqui que os atuais tendem ao mal mas juntando tudo o mesmo bolo essa turma já não vai estar mais aí né vai ser outra turma que vai estar aí então a gente pode concluir que no ano 2069 estarão habitando a terra espírita que pela sua índole tem todas as qualidades para habitar um mundo de regeneração dentro dos limites de tempo em que inferimos pela afirmativa de Kardec que o espiritismo será a crença comum legal 2069 que daqui a pouco daqui a 50 anos o plano vai estar diferente aí vem uma pergunta que não não quer calar né como ficamos nós habitantes atuais do planeta terra a gente tem que parar para analisar se existe essa programação toda se ela é fato se ela está em curso né qual é o nosso papel estamos aqui a meio caminho vamos fazer algumas reflexões aqui vou falar de mim tá gente eu não posso falar de vocês conhecendo a maioria aqui pela primeira vez então eventualmente não faço parte dos espíritos que nas últimas décadas do século XX iniciaram o retorno a esse planeta com nobreza no coração e espírito fraternidade eu me conheço sei que eu tenho grandes dificuldades ainda é só me consultar e trocar ideia comigo no Facebook da vida da minha social ver o nível de dificuldade que ainda tenho né então eu tenho a plena certeza que não faço parte desse grupo também não faço parte dos espíritos altamente evoluídos que reencarnaram em 2025 estou aqui no rame rame ainda em 2025 provavelmente sei onde eu vou estar né então estou olhando sob essa ótica como ficamos nós se a gente não faz parte dessa turma excelente que está vindo aí nós temos alguma responsabilidade na condução do espaço de abrir as portas para essa turma a começar né pela a nossa atual vivência né provavelmente muitos desses espíritos virão entre nós serão nossos netos filhos talvez né muitos jovens que tem aqui vão estar chegando aí no nosso meio como nós vamos lidar com esse grupo como vai ser a nossa tarefa para atuar junto a esse grupo e deixar o plano encaminhado porque faz uma diferença muito grande um espírito iluminado um espírito que vem preparado para conduzir uma transição nascer de uma casa num ambiente onde o grupo que está responsável por ele desde cedo sinaliza as melhores condutas o melhor evangelho as melhores informações para otimizar aquela aquele movimento natural que vem dentro daquele ser que está limitado provisoriamente no corpo de uma criança mas vai manifestar essas ações essas ideações desde cedo né então como ficamos nós né a gente vai trazer aqui que toda palestra tem uma palestra nesse sentido a gente traz exercícios também né tem que trazer condições para a gente se programar para essa nova realidade que está sendo sinalizada para gerações novas que estão chegando então três passos para bem aproveitar nossa atual existência e fazemos dela um porto seguro para essa geração que vai auxiliar aí no progresso dos espíritos primeiro passo é valorizarmos e agradecermos ao mestre jesus pela oportunidade de estar vivendo nossa mais importante encarnação de todas as existências que tivemos segundo os espíritos jesus é o governador desse planeta ele que nos recebe é ele que autoriza pela misericórdia que a gente reencarne aqui dizem que para cada um de nós que está aqui tem sete na fila que esse planeta teria e tem capacidade dentro dessa organização onde vamos usar os recursos mais adequadamente para termos 21 bilhões aqui nós somos 7 bilhões então se ele nos recebe nos dá a chance de participarmos em mais uma encarnação ele o faz desejando como ele disse há dois mil anos atrás que nós auxiliássemos como seres como co-arquitetos do universo através das nossas ações do nosso pensamento das nossas atividades a gente auxiliasse esse trabalho de crescimento moral do planeta e nossas ações são importantíssimas mesmo aquelas do campo intelectual mesmo aquelas que ficamos que atuem somente no pensamento as irradiações mentais para reorganizar as mentes que ainda estão desequilibradas seja as que estão nos comandos as outras tantas que estão por aí isso tudo vai criar uma condição uma ambiência melhor então se ele nos dá essa oportunidade de estarmos aqui nessa que é a nossa mais importante encarnação que se estamos vinculados a lei de progresso essa é a encarnação melhor que já tivemos é besteira procurar a direção da casa espírita às vezes a gente chega na casa espírita pela primeira vez eu queria saber quem foi na última encarnação esquece isso toca a vida daqui pra frente lembra da história de Ló você lembra da história de Ló Ló estava lá naquela dificuldade lá de Sodoma e Gomorra o anjo chega e fala vamos destruir tudo isso aqui que não dá mais não mas você é uma boa pessoa pega a sua família atravessa a montanha sem olhar pra trás e ele sai com a turma dele subindo a montanha e o fogo queimando lá embaixo a cidade sendo destruída mas a mulher de Ló muito curiosa resolveu dar uma olhada pra trás pra ver o que estava acontecendo se a loja de sapato está pegando fogo se a da vizinha e tudo olha vira o que? uma estátua de sal né isso é um simbolismo tá gente ninguém vira estátua de sal nem ficar na praia o tempo todo esse é um simbolismo indicando quando a gente está preso ao passado a gente para né que é a brincadeira da infância estátua aí ficar paradinho né a gente fica parado no tempo a vida é olhar pra frente não importa onde estamos o passado ele é interessante como na pedagogia da vida e você olhar experimentos que aconteceram o que eu faço daqui pra frente com eles mas o olhar é pra frente conduzir pra frente um outro ponto um segundo passo importantíssimo é iniciarmos urgentemente um processo de autoconhecimento que é a base de toda mudança comportamental né esse é o objetivo da doutrina espírita a doutrina espírita só tem esse objetivo a gente vem aqui estuda a casa convida a gente participar de grupo de estudo tem alguma atividade de caridade junto a outros mais necessitados visitar o hospital asilo tudo isso são meios todo o conteúdo doutrinário são meios o objetivo da doutrina é nos dar ferramenta conhecimento pra que a gente possa se conhecer melhor esse é o processo de transição de transformação a tal da reforma íntima como o texto na leitura preparatória nos lembrou acontece pelo processo de autoconhecimento eu só transformo aquilo que eu conheço se eu vou reformar minha casa eles estão discutindo aqui a reforma do prédio porque eles conhecem o prédio vão contratar um profissional voluntário de preferência né que faça esse estudo de graça pra colocar um elevador ali quem faz isso é quem conhece o espaço da mesma forma a nossa reforma mental eu só posso modificar condutas comportamentos ideações desequilibrados comportamentos inadequados se eu me conheço senão eu vou ser joguete de forças que eu não administro então eu tenho que me conhecer e saber o que que eu faço né onde eu estou exagerando em algumas condutas que fogem a valores que a gente entende como sensatos ou corretos e onde eu tenho que aprimorar aquelas virtudes que já estão nascentes dentro de mim esse segundo passo é considerado a maior dificuldade do ser humano né se fosse fácil estava todo mundo resolvido mas ele tem a dificuldade natural porque se conhecer é algo tão complicado que muitas vezes a gente prefere conhecer o outro então a gente não fica sozinho em casa quem mora sozinho costuma ligar rádio tv tem que estar trocando ideia com alguém que trocar ideia consigo só é algo perigoso a pessoa tem receio de convencer-se esse segundo passo ele é tão delicado que a gente sugere dois movimentos dentro dele um deles é a atenção plena que é o vigiai atenção plena da forma como lidamos com os conflitos da forma como lidamos com as dificuldades então diante dos grandes conflitos que a vida vai oferecer e toda hora vai nos oferecer algum a gente vê como eu reagi por que determinada pessoa fala algo e aquilo me incomoda e outro fala a mesma coisa e não me incomoda por que determinados ambientes são agradáveis e outros não são por que determinadas relações são tão difíceis e outras não tem esse aspecto das mesmas dificuldades eu vou conhecendo pela atenção eu vou percebendo esse vigiar no sentido de não causar nenhum ferimento interno esse vigiar é com compaixão é olhar e ver errei hoje posso errar amanhã provavelmente porque eu estou num plano de prova expiação de erros e acertos que nós vamos construir a nossa maturidade espiritual então errei hoje qual o caráter didático desse erro que pode até se repetir amanhã esse é o estar atento estar vigilante e o outro movimento dentro desse segundo passo é um processo de interiorização que é o orai diante da dificuldade diante dessas reflexões sobre os erros e acertos a melhor coisa que tem é fazer uma oração quando eu oro eu mudo meu patamar vibratório eu acesso mais facilmente a vibração daqueles espíritos que tem a tarefa de me auxiliar e nós temos um contratado só para isso é um guia espiritual o anjo da guarda cada um de nós tem o seu que fica ali ao nosso lado nos orientando nos sensibilizando e nós temos que abrir essa antena psíquica para ele e isso acontece 24 horas nem sempre damos essa atenção às vezes nos pegamos diante de alguma de alguma atividade rotineira nesse diálogo interno quando projetamos um problema antes de dormir estamos vivenciando uma experiência e ao longo da noite essa solução se apresenta e de manhã a gente já aparece com uma solução mais clara então esse processo de interiorização ele é fundamental na etapa de autoconhecimento e por último o terceiro passo é transformarmos em vivência prática nosso discurso sobre convivência e fraternidade saber que conviver é bom saber que somos todos filhos do mesmo pai como Jesus nos apresenta vamos ter alguns irmãos equivocados que nós vamos classificados como inimigos mas são irmãos nossos e nesse processo de convivência com irmãos equivocados ou não vamos trabalhar para transformar essa vivência a prática colocando em prática ou seja colocando em prática todo esse conhecimento que a doutrina por exemplo nos propicia e o autor o Alquinda de Oliveira que fez a análise sobre esse assunto é um grande palestrante espírita também já teve aqui nessa casa ele fala que conviver fraternalmente deve ser a essência de nossa causa o centro espírita escola das virtudes superiores é o ambiente de disciplina e treinamento dos novos modelos de relações quem trabalha na casa espírita vivencia essa experiência é muito rico está dentro de um grupo onde você não tem uma hierarquia estabelecida ninguém impôs uma hierarquia o próprio movimento espírita diferente de outras denominações religiosas porque não se vê como uma religião tradicional ele não tem uma hierarquia a gente vê o Godinho que é o atual presidente da Federação Espírita Brasileira apresentando um convite para ver um filme mas ele está lá uma eleição que os associados o elegem para administrar durante um período as pessoas vão modificando então a gente vê a estrutura de uma casa espírita como de uma riqueza na vida de relação e na visão de gestão muito interessante que você vê pessoas que estão na direção lá na recepção o presidente fica na recepção depois ele vai estar trabalhando no passe não tem aquela hierarquia que a hierarquia que tenta se aproximar o mais máximo possível do que é proposto no plano espiritual quanto mais cargo mais trabalho então gente fica aí esse convite que a gente possa refletir que essa sendo a nossa mais importante encarnação de todos os tempos a próxima vai ser melhor do que essa com certeza estamos aqui numa fase de transição participando de alguma forma no processo de preparação do ambiente para os espíritos de maior envergadura que estão chegando eles vão se manifestar entre a gente precisam de uma ambiência que nós conhecemos e podemos auxiliar para que essa ambiência seja criada mas ela vai existir à medida que nos comprometemos com a nossa transformação pessoal também à medida que cada um de nós se dedica a doar-se mais o seu próximo a se preocupar mais a olharmos uns aos outros enquanto espíritos no processo de evolução momentaneamente encarnados nessa condição de uma persona provisória e lá na frente vai existir outras à medida que vamos tendo essa visão mais ampla da existência nós vamos criando uma nova relação entre cada um de nós e propiciando que esses espíritos se sintam mais em casa e sentindo-se mais acolhidos mais agregados mais próximos da experiência espiritual que a deles com certeza muito mais intensa do que a nossa eles vão poder atuar e transformar e auxiliar a transformação desse plano para um plano melhor que é desejado e é necessário ok que Jesus nos abençoe e que permita que cada um de nós nessa reflexão da noite de hoje possa mais do que reconhecer-se ó não sei ainda o quanto eu tenho a fazer mas reconhecer que eu tenho algo a fazer só o fato de pensar ó tem uma turma chegando isso vai mudar né e eu posso fazer parte posso conviver com essa experiência é algo extremamente convidativo né nos chama nos provoca as melhores intenções as melhores vibrações então com essas intenções e vibrações sigamos mais uma semana de jornada terrestre ok obrigado e aí e aí Obrigado.